O Lions Club Farroupilha Centro e Lions Club Farroupilha Imigrante receberam nesta semana a visita do governador do Lions. Foi na última segunda-feira. Um jantar festivo no final do dia marcou a todas as atividades que foram promovidas então por ocasião da visita do governador. Os dois presidentes dos dois clubes de serviços aqui de Farroupilha falaram à TV Cidade sobre os trabalhos que os seus clubes desenvolvem tanto na área social quanto na área do voluntariado. É importante o governador estar aqui nos prestigiando, né? Vendo os nossos eventos que a gente faz na cidade e dando uma força aos nossos companheiros. Isso é importante para nós. Ele vem também para vitaminar cada vez mais os projetos sociais dos Lions? Sim, inclusive ele nos cobra o que a gente tem feito, né? Ele nos cobra e exige que a gente faça cada vez mais. Divulgue os nossos eventos para que a comunidade saiba o que o Lions está fazendo. E claro que são muitos projetos. Fala um pouquinho dos projetos que o Lions Club Farroupilha Centro desenvolve. Nós temos o brechó do bairro industrial. Nós temos a cozinha no clube, no Homens da Cozinha. Nós temos a cozinha do jantar do peixe. Nós temos o meio frango. Nós temos o almoço no mês de junho que a gente faz para arrecadação. E outros eventos que a gente faz, ajuda a MAFA, ajuda a PAI, ajuda a outras entidades, ao Pátine, que a gente costuma fazer geralmente, semanalmente, essa ajuda, né? Acho que é muitos eventos que a gente, assim, de cabeça, não lembra tanto. São muitas frentes de trabalho. São muitas frentes. Fazer o bem faz bem. Fazer o bem faz bem, muito bem. Na verdade, a presença do governador é uma presença obrigatória por parte dele. Ele é o coordenador do nosso movimento e ele tem a obrigação de estar presente em todos os clubes de serviço do Lions, da sua região. Portanto, e para nós também é muito importante, porque ele traz aos nossos grupos a experiência de outros grupos. Isso faz com que a gente melhore o nosso conhecimento com relação ao que nós podemos fazer de melhor para a nossa comunidade. Esse é um ponto bastante importante. E claro que também vem para vitaminar todos os projetos. Vocês têm muitos projetos. Fala um pouquinho dos projetos do Lions Clube Farroupilha Imigrante. Bem, Farroupilha Imigrante tem duas promoções que são assim, que vêm se mantendo há vários anos, há várias gestões. Que é o Almenar Rosto, já tradicional, e a nossa Noite da Sopa também, já tradicional. O pessoal participa com bastante vontade de chegar nesses nossos eventos. E evidentemente que eles todos são no sentido de que a gente arrancaria recursos e devolva eles, evidentemente, para a nossa comunidade. Nós temos colaborado com várias entidades. Nós, esse ano mesmo, lançamos a campanha das tampinhas de garrafa PET. E que nós entregamos, são quase 15 mil tampinhas de garrafa PET que a gente fez entregue para a ONG Os Peludos. Na verdade, são todas as atividades que a gente faz como voluntário em prol da nossa comunidade. E claro que fazer o bem faz bem, né? Faz bem, faz bem para todos. É importante que todos estejam bem, que se sintam bem. A gente sabe que algumas pessoas têm maior facilidade, outras têm maior dificuldade. E nós, como um grupo de pessoas que são voluntários, estamos aí para trabalhar para todas as pessoas que a gente possa, em algum momento, melhorar a sua vida. Muito bonito ver os nossos dois clubes e serviços aqui de Farroupilha, os dois Lions, promovendo sempre ações e eventos, integrando a comunidade. E eles se preocupam sempre em fazer o bem. Fazer o bem faz bem. Então, parabéns por vocês se preocuparem sempre com a nossa comunidade. Farroupilha, Farroupilha. Farripa. Farroupilha. Farroupilha. Obrigado.